Ah, acabou o Chuaia! Estamos indo de volta para o continente Para o continente, estamos no Chile, vamos fazer fronteira Vai sentido Argentina, Argentina Mas Los Malvinas é da Inglaterra, não é da Argentina Descobrimos aqui De tanto Los Malvinas é Argentina Vamos pesquisar, não é Argentina não, é da Inglaterra Bom dia, mais um vídeo É isso mesmo, estamos indo embora O sonho Chuaia da segunda vez acabou Passeamos, trem do fim do mundo que eu não tinha feito da outra vez Vamos fazer visita no presídio que também não tinha feito da outra vez Comemos o King's Crabbit que eu nem sabia que existia Eu nunca nem tinha comido aquele caranguejão gigante Que da hora, que da hora E estamos subindo aí, nosso destino agora Eu vou dar um tirão até a Península Valdez É, pô, nem que terminei de entrar na balsa O cara já estava me acelerando para eu pagar aqui Beleza, balsa paga A gente vai dar esse tirão aí até a Península Valdez Vai ver se dá para ver as focas Se dá para ver Baleia azul, né Balena Balena azul Não, baleia azul E depois a gente dá mais um tirão até Buenos Aires Quero ver se A gente assiste um show de tango Porque é o que o pessoal vem fazer em Buenos Aires E eu já estive em Buenos Aires Acho que duas vezes E não vi show de tango Não fui ver show de tango Quero um jantar gostoso Em Porto Mareiro Terminar de queimar todos esses Pesos argentinos, né Porque a gente está Praticamente Milionário Muitos pesos Muitos pesos, né Não tem quase nada aqui Só tem volume O dinheiro deles Eu não sei porque eles não cortam um zero Dessa nota de mil A nota de mil deles Vale Dezessete reais Cada nota de mil Tem bastante aqui Mas não é tanto assim Que não dê para gastar Daqui até Porto Mareiro Porque eu estou Abastecendo a Hilux Só com efetivos Porque efetivos trocados São efetivos Da metade do preço do dobro É tipo a Black Friday É isso aí Então vem comigo Vamos acompanhar o dia de hoje Vai ser só estrada Praticamente E a Península Valdez Vou pôr aqui para vocês Aqui dentro desse mesmo vídeo Mas que ele seja O dia de amanhã Tá bom? Bora lá Olha que engraçado Nós na Argentina Cidade fantasma Por que? Está todo mundo vendo a final do jogo Por enquanto não está para ninguém França E a Argentina França em recuperação Passou um carrinho Lá no fundo Mas não tem ninguém Nada Nada Top Nossa O cara bateu a barraca Tudo é festa Argentina é campeã Da Copa Mas quem tem mais Tem cinco Mas quem tem mais Tem cinco É isso aí Estamos subindo Estamos subindo A posição no mapa A gente parou aqui Para comer Para ver o finalzinho Da Copa E a Argentina É tri agora Mas quem tem mais Tem cinco É filmando Tá filmando Olha Olha A água está aqui Chega no ponto do sol Aqui A gente pode ver Aqui Era para estar Cheio Nessa pedra Nessa pedra Aqui Nessa pedra Aqui Também Olha lá Os buracos Que eles falam Aquela ali Olha A cor de sol A gente pode descer Até lá E vai Vou contar Para vocês A história Da volta A gente parou Aqui em Porto Já estava dando Uma trepidada Não sei se vocês Lembram Eu comentei Quando eu troquei O óleo Lá Em 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 Contarenas Eu descobri O que era O rolamento Rei E uma cruzeta Minha Estava Fudida Então Agora de manhã Cedo A gente acordou Aqui em Porto Madri Fui atrás De alguém Que pudesse Trocar O meu rolamento Rei Ó Tá ali Tá trocado A cruzeta Também Tava Foi trocada Então Agora a Hilux Tá perfeita Aí eu falei Pra ela Antes da gente Ir embora Aqui de Porto Madri Vamos voltar Lá no lugar Que tem os Leões marinhos Que a gente Aproveita Para testar O carro Porque se der Algum problema Ainda dá Tempo de voltar Aqui No mecânico Para arrumar A gente Estava Mó triste Olhando lá De longe Porque não Tinha nada Aqui Né Essas pedras Aqui Ó Eis que Lá Ó Surge Tem só Mandurinha Aqui Fazendo verão Fazendo pose Para o vídeo Ainda A gente Tá vendo Na água Também Uns outros Pontinhos Mas acho Que é patinha Parece ser um patinha Que dava Tamo aqui Ó Lá fora Tá 32 Dois graus Tamo aqui De dois graus Comendo lasanha A lá Aonde foi feita A lasanha E aí Como é que tá Essa lasanha Feita na super Panela Doze volts De arroz Porque até lasanheira Além de costeleira Além de Tudo Até o Cozido Essa Essa panela Faz Nossa Olha a bagunça Que tá aqui Atrás Então O que aconteceu Nossa Tá tremendo Bastante Peraí Peraí Vamos ver se melhorou Tô usando um suporte novo Então o que aconteceu Chegamos em Buenos Aires Que a gente ia passar Uma noite romântica Jantar Show de tango Né Não era? E chegamos exatamente Em Buenos Aires No dia Que o Messi Decidiu chegar também Olha como o Messi É invejoso E aí ele Ferrou com tudo A história Ferrou com tudo 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 O presidente Deu o feriado Nacional Pra todo mundo Porque era pra todo mundo Ir pra rua Receber o O Messi Porque lá é só o Messi O Messi jogou sozinho Então aquela multidão Na rua Todas as Autobãs Fechadas A gente deu de cara Com a autobã fechada E aí Quando a gente descobriu O que era A gente nem tentou Chegar lá Nem no Porto Madeiro Nem Em lugar nenhum A gente Continuou Continuou subindo Então como a gente tem Aí meio que Um dia Uma tarde sobrando E a gente já tá Bem pertinho De São Paulo A gente vai descer A Serra da Graciosa E vai dormir Na praia De Paranapanema Ah é Paranaguá Paranaguá Eu acho Ah não sei Eu vou naquele Campo Beira Mar Tá aqui apresentado No canal É esse link aqui O link do Do Campo Se não assistiu Assiste lá Vou lá visitar O Rodolfo E vou Ver se a gente consegue Pegar uma tarde Nublada De sol Na praia Então Serra da Graciosa Aí o Portalzão De entrar Onde todo mundo Para pra tirar foto Eu não vou parar não Eu vou filmar E vou entrar Nossa Tinha um recado ali Eu vou voltar no vídeo Pra ver Mas não tá aí Né Hum Que feio Né Olha Rodízio de Barreado Com frutos de mar Empanado Camarão Camarão Com Com causa De palmito Né Olha Até grossinho Né E ali Mais baia Só que sem Farinha de mandioca Né É isso Chegamos aí Em Morretes Comemos esse Rodízio aí De Barriato Recomendo pra vocês Pegarem esse Rodízio aí No esquema Com frutos do mar Top 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 Eu esqueci de encerrar o vídeo Então eu tô vindo encerrar agora Na hora que eu tô editando É A gente não tá no mesmo lugar Eu tô aqui Eu tô em Arraial do Cabo Ó Quechua Vem me patrocinar Mano Olha só o que eu fiz Com o trap de vocês Aqui na praia Que top É A gente chegou Desceu pra Pro Campo Ibeira Mar Então o próximo vídeo Já vai ser Uma Reapresentação Do Campo Que eu já tinha apresentado O Rodolfo fez lá Umas inovações Deu uma melhorada Aí no Campo Então eu aproveitei Então eu aproveitei Que eu já tava lá E eu fiz uma apresentação Nova No Campo O próximo vídeo Que vocês vão ver É a apresentação Do Campo Ibeira Mar Paranapanema Que eu tô voltando Pra casa E o próximo vídeo Já vou estar em casa E aí eu vou ver Se eu consigo editar Essas férias Que eu tô tirando aqui Mini férias Que eu tô tirando Em Arraial do Cabo E eu já ponho aí Na sequência Pra vocês Eu tô devendo A apresentação Do Campo E eu não esqueci Do Camper E eu vou apresentar Vou fazer um vídeo Detalhado De tudo que tem Naquela Campo É isso Obrigado Por ter acompanhado A gente nessa viagem Toda Ela tá acabando A apresentação Do Campo E já não faz Mais parte Da viagem Da expedição O Ushuaia Obrigado Por ter acompanhado A expedição Desde o começo E ter acompanhado Esse é o último Vídeo da expedição Espero que vocês Tenham gostado Curte aí Espero ter motivado Mais pessoas A viajar Nesse mesmo formato Que eu acho Muito bom É isso Não sei nem como Agradecer aí Vocês que vieram Acompanhando Vou fazer o esquema Aí do sorteio Pra Ver as pessoas Que podem Começar a entrar E não apoia-se Aí no canal E Vou sortear Uma viagem Comigo aí De final de semana Mas tem pra caramba Aqui de Arraial do Cabo Vou querer voltar aqui Pra aqui Espetacular E acho que o vento Vai ajudar Aqui Deixa eu ver Se assim melhor Espetacular Essa praia Aqui em Arraial do Cabo Quero voltar aqui De um feriado Ou de alguma coisa Assim do tipo Vale super a pena De repente Você pode ser O sorteado Pra estar Curtindo aí Uma viagem De final de semana Aqui Em Arraial do Cabo É isso Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau